Começando aqui a partida entre Xepa de Santa Luzia e Vito Vito dando saída 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 Xepa 2x0 aí Xepa Pronto aqui é Xepa de Santa Luzia e Vito Começa essa primeira partida Xepa matou a bola 2 Incrível Xepa mata muito Xepa mata muito Muito, muito, muito mesmo Matou a 2 colocando muito bem a 4 Agora ele tem a 3 Vai lá meu amigo, tudo de bom Boa viagem Boa viagem Vamos jogar aqui Tira de novo Marcou a bola 3 Xepa tem uma torcida organizada ali Muito legal, muito legal Eita A torcida realmente com o Xepa aqui está grande Está indo a bola 7 Marcou a bola 7 Qual é a pontuação aí, por favor? 42 a? 42 a? A zero É só quero ir, gente Acredite 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 C о que é É É A F 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 Vitor não marcou ainda essa partida, bateu muito mal essa bola, 49 e acabou, 1 a 0 para a Xepa. Vai, Vitor, reaja, Vitor. O Xepa não deu chance, não. Pode, pode sim, pode. Vamos lá, acende a torcida aí. A torcida estava bom, mas só na tacada, só na tacada dele. A Xepa acabou de matar a bola, cadê? A partida está 4 pontos para a Xepa, né? O Vitor não marcou ainda nessa partida. Quase tirava, mas não deu. Sete pontos. Sete pontos, o Vitor aí. Ô, Denis. Dona Patrícia não cansa não, já viu lá? O dia inteiro. Ela é ligada, ela é ligada. Ela estava questionando neste instante os pontos ali. Hum, pegou. Eu perdi sete. Eu perdi sete desse jeito. Bola descoberta e eu... É. Rapaz, eu estava falando, eu gosto de jogar o jogo, porque é de juízo, jogador sem juízo. Ele falou logo. É. O negócio é espanar isso aí. O Xepa passou uma bola muito boa agora, né? Lembrando que o Vitor precisa ganhar essa partida para puxar a negra, né? Senão ele vai tomar 2 a 0, né? Essa etapa aí já não pode perder, não. Não está tendo um barulho de nada aqui no fundo. Ô, Denis. Denis? Traga o celular aí. Vamos botar uma lanterna aqui para eu ver um negócio aqui. Liga a lanterna. Tirar um ruído aqui que... Está parecendo muito o externo. Está parecendo muito o externo. É outra... É outro... É outro patamar. Você falar com o retorno. Não é, Denis? Obrigado aí. O Xepa foi para 16 pontos e... Vitor tem 15. O... Ô, Denis. Denis. Tá demorando, né? A pizza. Já foi pedido o pizza, amor. A gente está aguardando. Fala com o Eliab aí que ele vai. É. Dá para Edvaldo. Edvaldo. Edvaldo vai. É só falar o jogo. Sobrou para você. Vai lá. Minha voz já veio embora. Olha o povo de dentro dele lá. Paulo, Paulo do PP. Oi. Boa. Patrícia, Paulo do PP aí, Patrícia. Já achou, Laudi? Meu Deus. E Vitor passou uma bola boa agora, né? Bola 4. E Vitor tá pensando de ganhar essa partida, né? two a zero! O Xepa realmente mata muito bem, se for em cá, com a bola para ele, ele fatura ali, 12 pontos, aí a frente do Xepa. O Vitor não está bem nessa partida. O Vitor não está bem nessa partida. O Xepa está forte, viu? A Patrícia está mandando o Vitor sair da UTI ali. Está com algodão no nariz, é, Vitor? A gente está pegando tudo aqui, viu? Você está falando. 19 pontos. 19 pontos é a frente de Xepa. O Xepa já ganhou a primeira partida, essa é a segunda. O Vitor vai ganhar. O Vitor está na UTI, você esqueceu? Acabou de perder 7 pontos. Se 19 era a frente, agora foi para 26 pontos de frente. A Xepa é segura. Não tem um joelhinho, sabe? Joguinho almozado. Ele mata o adversário no cansaço. Exatamente. E quando o adversário dá uma oportunidadezinha, ele não... Ele aproveita muito bem. Ele perde isso, né? Olha para aí, olha. Falei? Falei? Ele joga em pé, né? Ele não baixa, não. Ele jogou de passar, mas ficou ótimo. Mas também não deixou. Ele está... 30 pontos de frente. O Vitor está com algodão no nariz. E aí, pá. Ainda bem que... Mas, se nunca é imprevisto. Tem chance de... Imprevisível, não é isso que você quer dizer, né? Ah, é. A palavra correta, sim. Imprevisível. Qual o que não, amiga? Um giz verde. Rapaz, você ouvi lá na BR. Estava passando na BR, acelerado. Mas incrível, não é isso que você quer... É que você PFali. Oh, um giz verde. É que você leve? Que você leve, não vai você aqui? Agora... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos levantar essa mesa aí, cara. Dênis, pede para levantar. 2x0.